Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à questão do setor leiteiro e dos suinicultores, dizer-lhe, Sr. Ministro, que nós também partilhamos dessa alegria de ver o preço da carne de porco subir. Contudo, não podemos partilhar do mesmo sentimento quando nos referimos ao setor leiteiro e à crise que continua a arrasar os produtores de leite. Nós entendemos que nesta fase o Governo já muito deveria ter feito. Notamos que as iniciativas do PSD têm dado algum embalo àquela que é a ação governativa e, obviamente, com isso também ficamos agradados de contribuir para esta minorização dos efeitos da crise. Mas, relativamente a esta matéria do setor leiteiro, eu queria colocar-lhe três questões muito objetivas. Relativamente às duas linhas de apoio que criou para o setor, mais especificamente para a questão do setor leiteiro, queremos que faça um ponto de situação do número de candidaturas, se tiver, que já deram entrada, como é que está a ser a adesão dos produtores de leite a esse apoio e o que é que tem constatado nestes dias sobre isso. Relativamente àquilo que adiantou sobre o pacote de medidas que possam vir a surgir no âmbito dos Estados-membros, referiu o Sr. Ministro que uma parte, portanto, a contrapartida desses apoios pode passar pela estabilização da produção do leite. Eu pergunto-lhe, e falou numa outra ronda de questões, que isso poderia passar pela reintrodução das cotas leiteiras. Pergunto-lhe se pode adiantar mais alguma alternativa sobre a estabilização da produção de leite. Depois, numa terceira questão, como sabe, quero-me referir, portanto, àquilo que temos vindo a fazer e o Parlamento tem conseguido marcar a agenda no âmbito do setor leiteiro, com o grupo de trabalho que criou para o efeito. Temos feito uma série de audiências que nos têm sido extremamente úteis depois para as conclusões que possamos vir a tirar. E nos últimos dias, algo veio a debate, que é a questão do interprofissional do leite. Nós nunca ouvimos o Sr. Ministro falar disso e gostávamos de, sobre isso, obter a sua opinião. E para já é tudo. Muito obrigada.